O Caio falou sobre esse caso, apreensão aqui na Castelo, autora do município de Padinho e o Fernando é quem vai trazer pra gente mais detalhes, o Fernando Garcia direto de Marília sobre a prisão, terceira prisão dessa jovem mãe lá na cidade de Tupã nas três, fazendo a mesma barbeiragem Tráfico de drogas, Rodrigo, 27 anos e 3 passagens por tráfico de drogas inclusive o relatório da polícia traz que ela era conhecida dos meios policiais Ontem pela manhã, a Operação da Diz e a Delegacia de Investigações sobre Torpecentes munidos de mandado de busca e apreensão foram até o endereço dessa mulher na rua Minas Gerais, ali na cidade de Tupã Chegando lá, eles encontraram porções de craque, dinheiro e balança Acontece que essa mulher já é a terceira vez que ela é flagrada pelo mesmo tipo de crime A mulher que tem três filhos pequenos Ela foi levada para a central de polícia judiciária Houve então o indiciamento por tráfico de drogas Mas ela vai passar pela chamada audiência de custódia